e você esqueceu de fazer o famoso rodízio dos seus pneus e aí gastou dois e dois estão seminovos como resolver vou comprar dois pneus e vou colocar na frente é isso que você tá pensando é tem muitas dúvidas a esse respeito aqui e eu vou te ajudar com essas dicas aqui hoje se você gosta desse conteúdo mete o dedo no like se inscreve no canal que a gente tá junto todos os dias aqui o que que acontece por exemplo vou dar um exemplo para vocês você pegou uma rodovia com o pneu novo na frente e o pneu mais usadinho atrás entrou nessa rodovia tem uma curva você vai com tudo e precisa frear um pouco pouco nessa curva esse carro seu exterça um pouco o que que vai sair primeiro é a traseira do seu carro e por que que a traseira quando você tá saindo na curva e o pneu de trás é o mais gasto porque a traseira é mais leve a frente é mais pesada por isso ela tem mais estabilidade eu sei que muitos vão dizer que não mas a grande verdade é que se você pesquisar os estudiosos os engenheiros automotivos vão dizer o que eu estou dizendo para você aqui pneu novo é sempre na traseira e usadinho meia-vida você coloca na frente e pode ter certeza que assim você tá aumentando a estabilidade do seu carro vai melhorar o desempenho o carro vai ficar melhor o certo seria era trocar os quatro mas na atual crise que a gente se encontra se você esqueceu rodízio e tem dois aí que ainda dá para rodar dá para fazer essa adaptação né mas coloque sempre usadinho na frente e o novo atrás lembrando do balanceamento e o alinhamento sempre que você mexer numa troca de pneu se esse vídeo te esclareceu comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber não esquece mete o dedo no like que me ajuda demais e ativa aqui o sininho das notificações